Em Patinga, o Ministério Público ofereceu denúncia ao Judiciário sobre o caso do motociclista que atropelou a Alessandra Aparecida Neves da Silva, né? O acidente foi registrado no dia 14 de junho do ano passado, mas ela morreu em janeiro deste ano. A Gisele tá chegando com os detalhes desse caso. A gente repercutiu isso aqui à época, Gisele. E agora chegou, então, o momento de denúncia aí do Ministério Público, então, ao responsável pelo atropelamento, né, Gisele? Boa tarde pra você. Oi, Nico. Boa tarde a você, boa tarde a todos os telespectadores aqui do Balanço Geral. Isso mesmo, este caso foi de grande repercussão aqui em Patinga porque a Alessandra Aparecida Neves da Silva, ela é muito conhecida pela prática da corrida de rua e ela chegou a ficar sete meses internada em coma e acabou falecendo em janeiro deste ano. Ela foi atropelada enquanto praticava uma corrida e teve ferimentos graves. No entendimento do Ministério Público, o motociclista cometeu homicídio culposo. Quando não há intenção de matar, ele deve pagar multa e ser proibido de tirar uma nova habilitação. Na denúncia, o Ministério Público considera que o motorista agiu por imperícia por pilotar a moto sem habilitação e também por imprudência porque estava acima da velocidade permitida para a via que é de 40 km por hora. Na ação, a promotoria requer que o denunciado repare os danos morais e materiais no valor de 100 mil reais. Nico, volto com você. Obrigado, Gisele, por sua informação. Vamos acompanhar de perto esse caso aí. Obrigado, Gisele.